Quer admitir? Eu acho bonitinho o papai tentando consolar as duas bebês. Olha o coral quando as duas choram ao mesmo tempo. Não, papai tirou, pronto. Papai colocou aqui, papai. Missão quase impossível consolar, gêmeos. Detalhe. Minas, meu pai não está interessado, vocês querem, pronto. Meu Deus, vocês estão... Ana Júlia, Ana Vitória. O que foi? Ana Júlia. Meu Deus. Quer que tampa ou quer que destampa, meu amor? É assim? Pronto. Filha. Oh, meu amor. Pronto, filha. Pronto, é o colinho, pronto. Oh, meu Deus. Passou, passou. Esse colinho maravilhoso do papai, né? Filha. Oh, é sono, é sono, é sono. Pra quem queria saber como que é quando as duas choram ao mesmo tempo, é um coral. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Pronto. Pronto. elas são dengosas essas meninas são os dengos do pai e da mãe filha eu amo vocês vou lá consolar eu amo vocês